Hoje de manhã cedinho, na minha aula de Ogo, o tema abordado foi sobre perdão. Da importância da gente trabalhar o perdão, da gente trabalhar as nossas magos e os nossos ressentimentos. Perdoar, ele não é um sentimento, ele é uma decisão. A partir do momento que a gente toma a decisão de perdoar, então a gente inicia um processo. Muitas pessoas acreditam que perdoar alguém, quando a gente perdoa alguém, a gente está absolvendo o erro daquela pessoa. Mas não tem nada a ver com isso. Perdoar significa nos livrar, nos curar, nos livrar daquele sentimento ruim que nos prende determinada pessoa, situação ou às vezes até a nós mesmos. Perdoar também não significa conviver com aquilo que nos faz mal. É como se fosse uma ferida cicatrizada. A gente olha para a ferida, a gente olha para a cicatriz, na verdade, e a gente se lembra do quanto aquela ferida nos machucou, fez com que a gente nos sentisse mal. Mas no fim são apenas lembranças. Perdoar, então, é um processo de cura. Eu vou colocar na descrição desse vídeo um método fantástico para trabalhar a cura e perdão, que se chama Ho'oponopono. Vou explicar um pouquinho sobre como ele funciona e como ele pode ser praticado. Então é essa a mensagem que eu quero deixar para vocês, que perdoar cura, liberta, traz paz e traz saúde para a vida da gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho